Hoje eu vou mostrar para vocês o meu estudo de bugerro. Este é o Little Girl. Eu estava procurando por um rosto e eu encontrei esse de referência. Eu sei que é meio distante do original, eu não conheço a técnica do bugerro. Usei de referência as técnicas de alguns pintores que eu encontrei pela internet. Também fui vendo as referências, vendo as imagens que já são reproduções para me ter uma noção. Essa pintura, como vocês podem ver, ela não está com o chassis atrás. Eu comprei essa tela em tecido e cortei mais ou menos do tamanho que eu gostaria de pintar. Eu acredito que mesmo diferente a pintura, o que vale é o aprendizado. Porque daí eu comecei a enxergar algumas coisas que são fundamentais para o realismo. A profundidade e a forma. Ainda assim, não deixa de passar a sensação do rosto. A expressão de tristeza, quase melancólico. E as mãos fazendo uma referência, a reverência de Deus e também relacionada, eu acredito, à esperança. E aí E aí Obrigado.